Boa tarde pessoal hoje vou gravar vídeo bolo de que? De cenoura com cobertura de chocolate com cenoura cobertura de chocolate gente não é brigadeiro tá é chocolate olha isso bota aí ela tá aqui amando gente então essa vai ser a receitinha de hoje e o que que o pessoal tem que fazer primeiro Doninha? Deixa o like e aperte o sininho e se inscreva no canal e se inscreva no Instagram gente não esquece de se inscrever não custa nada de compartilhar e de dar o like dá o like para ajudar o nosso canal crescer se não nosso canal não cresce é então tá gente nós vamos passar essa receitinha é nós vamos passar essa receitinha então para vocês e daqui a pouco a gente volta aqui para o lado Boa tarde pessoal tudo bem com vocês eu espero que sim tá então hoje nós vamos passar mais uma receitinha para o canal tá a receitinha de hoje vai ser de bolo de cenoura com cobertura de chocolate tá bom é um bolo rápido simples eu vou passando aí o passo a passo para vocês tá os ingredientes são duas cenouras médias tá cascadas e picadas três ovos inteiros e uma xícara de açúcar e uma xícara de óleo então primeiramente nós vamos fazer é juntar esses ingredientes e bater tá então vamos lá e uma xícara de óleo e uma xícara de açúcar e duas cenouras médias e três ovos os ovos quem acompanha o canal já sabe o segredinho tá para saber se ele tá bom ou não mas eu vou relembrar para vocês tá bom então é só vocês fazerem assim ó quebra o ovo não quebra totalmente tá vendo faz um buraquinho aí nesse buraquinho vocês vem e coloca o dedo se puxar assim ó quento é porque o ovo tá bom tá quando o ovo tá ruim ele fica uma água então você coloca o dedo aqui assim ó você vai ver que tá aguado não tá puxando tá vendo então aí o ovo não tá bom então esse tá bom a gente já pode por direto tá três ovos o mesmo processo eu testo todos os ovos antes de colocar no liquidificador aí agora é só levar para bater tá e aí eu já mostro para vocês como que vai ficar bom gente ó batido é assim que fica tá desse jeito aí agora nós vamos colocar começar a misturar a massa tá então num bolo vocês vão colocar duas xícaras de farinha de trigo tá e aí 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 e um pouquinho que que é primeiro eu coloquei meio rosa e duas xícaras de farinha de trigo, tá? Só a farinha de trigo, se quiserem peneirar também, pode peneirar, fica até melhor, tá? Aí nessa farinha, é só julgar a mistura. E mexer. Dá pra ver, né? Gente, é assim, são duas medidas, mas se vocês verem que a massa ficou muito mole, pode colocar um pouco mais de farinha, tá? Ou se ficar muito dura, se a cenoura for menor, os ovos forem menores, você pode colocar um pouquinho mais de água aqui pra amolecer a massa. Mas nesse caso, ela ficou no ponto bom. Tá vendo? Bom, essa é a consistência da massa, tá? Agora nós vamos colocar o fermento pra bolo. A medida do fermento é uma colher de sopa bem cheia, tá? Se vocês quiserem, vocês podem colocar a tampinha. A tampinha é uma medida, tá? A medida de uma colher de sopa. É só colocar ela bem cheia. Eu tenho a colher aqui, eu vou usar a colher mesmo. Ó, bem cheia. Então, é assim que fica a massa, gente, ó. Agora vamos colocar na forma. Ó. 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 Vamos lá. Tá vendo? Essa receita é uma receita pra essa forma, gente. Uma forma pequena, tá? Não é aquela do tamanho normal. Ela é maior um pouco. Essa daqui é a forma média, na realidade. Aí, se vocês quiserem maior, é só ir dobrando a receita. Agora vai pro forno. Forno pré-aquecido, tá? A 180 graus. Até um pouco menos, se vocês quiserem. Porque esse bolo é um bolo bem pesado, ele demora um pouco pra assar, tá bom? Bom, gente, voltamos. Acabei de tirar do forno, tá? Aliás, ainda tá quente, tá bom? O bolo. Ó. Ó. Tá? Agora eu vou mostrar pra vocês como fazer a calda. Eu vou fazer uma caldinha diferente, tá? Não vou fazer calda de brigadeiro. Vou fazer calda, aquela calda de chocolate mesmo, tá? Caso vocês não tenham em casa, nesse caldo, ó, leite condensado, né? Dá pra vocês fazerem essa calda. Então, eu vou usar mais ou menos meio litro de leite. E aqui em casa a gente usa o leite, é... Semidesnatado. Mas se vocês tiverem integral, é melhor ainda, tá? Porque ele vai engrossar mais rápido. Esse aqui ele demora um pouquinho pra engrossar. Eu vou usar... Umas quatro colheres de açúcar. Mas é assim, vocês coloquem o açúcar e meio que provem. Porque eu não gosto muito doce, tá? Aliás, eu nem vou pôr quatro, acho que vou pôr três só. Eu não gosto com a cobertura muito doce. Eu estou usando achocolatado, gente. Porque eu tô sem chocolate, mas o ideal é o chocolate, tá? O cacau. Até por isso que eu coloquei menos açúcar, porque eu acho que o latá tem açúcar, né? O cacau em pó não tem. Então, quando for cacau em pó, vocês conseguem pôr um pouquinho mais de açúcar. Uma colher de margarina. Prontinho. Gente, o bolo ainda tá bem morno, tá? Eu não deixei ele esfriar muito pra tirar. Então, ele tá, ó, bem molinho. Mas se vocês quiserem, vou deixar ele só um pouquinho mais pra mexer com ele melhor, tá? Ó. Tá bom? E aí Gente, olha como que tá esse bolo, ó, ó E aí E aí Oi pessoal Oi pessoal Nós voltamos e a Monique agora vai provar o bolinho Pra ver se tá bom Olha aí o desespero da criança Bolo de cenoura com chocolate Ela ama E aí Selo de garantia Monique Gente, olha o bolo Deixa eu só mostrar pra vocês como ele fica, ó Tá vendo, ó, como ele é macio, ó Ó, é extremamente macio, tá A calda não é brigadeiro É chocolate Como vocês viram fazendo, tá Ó Que isso, que delícia, hein Nossa, esse bolo, gente Eu falo pra vocês Façam essa receita Vocês não vão se arrepender É uma delícia Aqui em casa todo mundo ama Meu marido ama, né papai? Eu amo esse bolo Niquinha ama, né, Niquinha? Então tá bom, gente Muito obrigada Pra vocês terem assistido o vídeo até o final Né, Niqui? Sim Não se esqueçam de deixar o like, tá Se vocês gostaram do vídeo E fiquem com Deus E até o próximo vídeo Vídeo Beijo 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 Beijo